Até chegar a esse momento de ficar pronta para a cerimônia, a noiva precisa de muita disposição e uma boa assessoria para diminuir o estresse. O mercado, que ficou comprometido com a pandemia, agora está em alta novamente. Quem pode medir bem essa percepção é a Claísa. Ela organiza a maior feira de casamentos de Goiás e acompanha mais de mil noivas em grupos de WhatsApp. Centenas delas entraram agora em 2023. Nós animamos a voltar à feira justamente pela entrada de noivas nos grupos de noiva. Para entrar nos grupos de noiva, se preenche um cadastro. 2021 e 2022 teve poucas entradas. 2022 teve 355 noivas entrando durante todo o ano nos grupos de noiva. Esse ano, em julho, já passou dos 500. Neste salão, muitas noivas são preparadas ao mesmo tempo. Vários profissionais foram contratados, alguns recentemente, e se revezam em cabelos e maquiagem. Muitas das noivas que elas casariam durante o período da pandemia, elas vêm casando até hoje. Então, isso faz com que teve um crescimento e um aumento também nos casamentos. Teve um recorde de noivas preparadas no único dia? Sim, no sábado, de 25 noivas. Como o salão tem uma equipe muito grande, a gente conseguiu produzir um número grande de noivas também. O salão também lucra com acessórios de cabelos, buquês e com o dia exclusivo da noiva, que varia de 1.200 a 2.200 reais. Esse mercado dos salões de beleza com atendimentos exclusivos para noivas vai bem além do cabelo e da maquiagem. Neste aqui, por exemplo, tem banheira de hidromassagem. A noiva começa o dia fazendo uma massagem relaxante e logo depois de ficar bem tranquila, ela sai relaxada e daqui já entra em outra sala. Na verdade, são 18 que ela pode escolher. Essa daqui é uma das mais luxuosas. Claro, ela vai ficar aqui com as amigas, a madrinha ou a mãe, tem direito a champanhe, um hobby exclusivo. E daqui, ela já sai prontinha, preparada para a cerimônia. Até chegar ao grande dia, muita gente procura profissionais como a Juliana Leonardo, que cuida de todo o cerimonial, que hoje vai bem além da igreja. Aliás, está na moda lugares que fazem parte da história do casal. Cachoeiras, vinícolas, até os espaços temáticos também têm sido muito requisitados. E até somente o noivo e a noiva. Exatamente, tem muitos que ali, eles querem um momento, respeitando o momento do casal. Então, trazer para eles aquele cantinho, num lugar que para eles é importante. E isso movimenta a economia como um todo. Os eventos que acontecem fora da cidade, normalmente, ele requer, inclusive, muito mais logística. Hospedagem, alimentação, transporte, a escolha do vestido, dos profissionais que vão estar dispostos a fazer essa tramitação também, né, esse trânsito. Então, pegam fornecedores não só de uma cidade, né, da cidade de origem, mas também da de destino. Apesar de que ainda existem as grandes cerimônias, mas hoje está muito normal cerimônias de 100 pessoas, 80 pessoas, 50 pessoas. E um casamento mais caprichado, mais intimista, mais a ver com o casal. Outra profissão que está em alta é a de celebrante. Eles cobram, em média, mil reais por casamento. A Alexandra Lacerda, que é jornalista, investiu também nesse ramo. Ela realiza cerimônias em Goiás e Minas Gerais. Esse tipo de serviço é muito procurado por casais de religiões diferentes e que querem a história deles contada de um jeito exclusivo na hora do sim. Eles buscam personalização, que esse momento possa contar uma história durante aquele momento em que famílias, amigos estão reunidos. Eu acredito que esse toque especial de conhecer a história, de como esse amor começou, de como ele se desenrolou, para chegar ali naquele momento é o que torna a ação do celebrante muito importante. Agora, sem dúvida, a grande estrela de todo o casamento é a noiva com o vestido. A Marta Martosa é estilista. Os que ela faz exclusivos para primeiro uso custam a partir de 4.800 reais. Já os prontos, o aluguel, sai a partir de 3.500. A gente tem, em média, no meu ateliê, de 2 a 5 vestidos sob medida por semana. Esse ano a gente já fez mais de 120 vestidos durante esse período aí dos oito meses. A Samanta vai casar em julho do ano que vem. Já está olhando tudo bem antes para não ter estresse. Escolheu profissionais que estão ajudando na organização. Já tem o bem definido e aí tem o cerimonial também que ajuda muito na definição, na organização dos fornecedores. Então isso é bem importante, isso ajuda bastante. Hoje foi o dia de escolher o vestido. Olha o sorrisão dela. Ficou encantada. Mas claro que não será esse. Só os convidados saberão qual é no dia da cerimônia. Aí é surpresa para todo mundo. Ficou encantada.